A Polícia Civil deflagrou nesta terça-feira as operações Vespasiano e Jaguarão. As ações tiveram como objetivo o combate a uma organização criminosa responsável por roubos a estabelecimentos comerciais e bancários, além de pessoas físicas, na fronteira sul do estado. Hoje foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão nas cidades de Gravataí, Cachoeirinha, Novo Hamburgo, Capela de Santana e Bagé. Duas pessoas foram presas preventivamente. Essa é uma atividade do projeto Sensações da APAI de Passfundo. A entidade se uniu com praticantes do esporte na cidade, para reforçar o sentimento do carinho, do afeto, da atenção. Esse foi um desafio e tanto para essas crianças, com idade entre 7 e 15 anos. Elas foram estimuladas a dar voltas, explorar ao máximo a pista de skate da Gari. Local bastante conhecido pelo Rodrigo. Ele pratica o esporte há 32 anos, é profissional há 19. Hoje tem loja especializada em escola de skate para crianças. Rodrigo nunca havia feito algo assim. É uma sensação inigualável, né? Eu que participei de vários eventos aí no Brasil e tenho a sensação de estar andando com um cadeirante, uma pessoa especial, assim, para mim não tem preço, cara. Para mim é uma vitória ter sido convidado para fazer parte desse projeto. Esse foi o primeiro desafio urbano, supere seus limites. Um nome bem legal que tem tudo a ver com atividade. Foi o Felipe quem teve a ideia. As possibilidades são infinitas, na verdade, mas ele deixa aquela inquietação, né? De que algo mais sempre pode ser feito. Então, trabalhar com a extensão e não com as limitações e trabalhar com algo que a gente não esteja vendo, né? Então, é mais ou menos isso que a gente está tentando, com esse passo singelo, mas também significativo, de fazer essa inclusão, da inclusão do espaço. Para eles é uma motivação até, né? Ver a alegria no rosto de uma criança dessa. Eu fico até emocionado, assim, de falar que é muito legal. Eu fico até emocionado, assim, de falar que é muito legal.